rádio antigo, Philco, Ford, colocaram acho que deve ser heraldite, alguma coisa aqui, tá firme, já peguei assim desse jeito, tem um furo aqui, não sei pra que que é, tem um amarelo que é algum tipo de desgaste, que não é pintado, é algum desgaste que teve, que tem antena, antena tem provavelmente umas 60 cm, vamos ligar, minha pilha tá meio fraca, e aí E aí E aí E aí E aí E aí o nosso homenageado da viola e... E aí o nosso homenageado da viola e... Cidade em notícias. E aí as outras... Frequenta mais curta é um pouco mais difícil de... Se pegar. Tem que ser mais devagarzinho. E aí. 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 E aí.